Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda Esse é o meu canal Livros e Afins E hoje eu tô aqui pra poder fazer o Book Haul e as leituras do mês de fevereiro Bom, vamos ao Book Haul Esse mês quase que não teve Book Haul porque eu só comprei esse mangá aqui E eu mostrei ele no vídeo de Book Haul e leituras do mês de janeiro Então, enfim Tá aqui a compra do mês Porém, três dos mangás que eu tinha comprado em dezembro, só veio chegar agora Mangás que eu tinha comprado pela Saraiva Online, no caso E foram Dois chegam ainda em fevereiro e um chegou agora em março, sim Pois é, um deles foi o Nijigahara Holograph do Inivasano que é o mesmo autor do Solanin que eu amo inclusive, já tem resenha no canal Inclusive também É um volume único esse aqui E enfim Chegou também o Anohana volume 2 Esse aqui chegou ainda em fevereiro E agora em março chegou o Anohana volume 1 Que eu acho que demorou porque tava em falta Só que assim, se fosse só isso Eu já teria ficado brava Porque, caramba, você compra um negócio em dezembro Vem chegar um negócio em março Mas Tudo bem Ok, chegou pelo menos Mas ele chegou sujo, gente Ele chegou sujo Eu fiquei muito chateada Muito chateada com essa raiva Eles têm deixado muito desejado Toda vez que eu compro as coisas lá Tá chegando sujo Mas Dessa vez chegou bastante Então me incomodou bastante Não era só uma sujeirinha aqui Ou Uma folha assim Tava tipo Bem suja aqui atrás Assim, ó Eu vou ver se eu gravei o vídeo Porque eu gravei um Instin Stories E eu postei no Insta, né? No Instin Stories Então Se você não me segue lá Siga lá pra você ver Quando eu postar Mas Eu não lembro se eu salvei Se eu salvei Eu deixo o vídeo pra vocês verem Se não É a vida, não é mesmo? A mãe acabou de trazer O volume 1 do Anohana Que chegou hoje Do site da Saray E eu tô muito decepcionada Olha como tá sujo O mangá Nossa, cara Fiquei muito triste A Saray Eu vou estar deixando muito desejado Nas entregas Mas Pelo menos chegou E agora eu vou poder ler Porque agora Chegou os 3 volumes do Anohana E Espero gostar E agora vamos às leituras do mês Esse mês Eu não li muita coisa, tá? Eu li mais mangá Mas enfim Esse mês também Teve a maratona De filmes do Oscar Já tinha tido a maratona Do Aperto Play Que era 10 filmes Nesse do Oscar Eu vi 23 filmes Então acabou que não sobrou muito tempo Pouco tempo que sobrava Eu acabava preferindo pegar o mangá E quando eu fui pegar o livro Acabou que esse livro Me deixou um pouquinho assim Nem truncado Então eu acabei não lendo Muita coisa Mas enfim Eu comecei o mês Lendo então o conto Cabeça Escamas Língua E Calda Da Lei Bardugo O conto é do livro Aconteceu naquele verão Que é organizado Para Stephanie Perkins Com mais 11 autores E eu amei esse conto Esse post-it aqui Foi por causa que esse conto Tinha umas palavras diferentes Assim Aí eu fiquei tipo Oi E algumas referências Que eu não tava entendendo Aí eu fui procurar Coisa aí bacana Né E eu adorei esse conto Dei 4 estrelas e meia Vai contar a história Da Gracie Que é uma menina De 13 pra 14 anos E ela tá lá Ela mora na cidade Super pequena E aí que tem um lago Nessa cidade Que tem um monte de histórias Sobre esse lago Que tem um monstro Coisas assim Sabe Só que ninguém É muito sério Inclusive ela Só que ela já tá um dia Lá Na beira do lago De boas Passando o tempo E ela vê uma coisa Muito estranha lá Então ela fica muito assustada E vai falar com uma senhora Dessa cidade Que ela é conhecida Porque tem várias histórias E lendas sobre ela Então ela vai conversar com ela E essa senhora Fala pra ela Conversar com o menino lá Que ele sempre aparece Lá no verão E ele só vai vir lendo E ele é bem inteligente Mas é meio solitário Então ela vai falar pra ela E conversar com esse menino Porque é muito provável Que ele saiba de alguma coisa Sobre lendas E coisas assim Por causa disso que ela viu Que pode ser um monstro Pode ser Ou não E é muito fofo Porque ela vai conversar com ele Com bastante preconceito Porque ele é solitário E meio esquisito Mas aí ela vai começar A fazer musicas com ele E eles vão se apaixonar E eles fazem um casal tão fofo E meu Deus É muito fofo Esse conto também É um pouco triste Assim Não é triste de Ai que triste Chorei Mas sei lá Eu tenho uma pegada Meio melancólica Sabe Mas eu gostei bastante Eu achei muito fofo E eu dei 4 3,5 Eu só não dei 5 Porque 5 é nota máxima E pra Caso eu goste mais De outro Eu poder dar uma nota maior Não fez muito sentido Não fez muito sentido Não fez muito sentido Mas enfim Eu gostei bastante Desse primeiro conto E tô bastante animada Pra continuar Com a minha meta De 1 conto por mês Aí eu li o Al-Haraido Volume 12 Que eu dei 5 estrelas E um coração de favorito E não vou dizer que me surpreendeu A questão é que Esse volume foi muito bom Só que o Al-Haraido É bom Só que o último volume Eu tava meio assim Porque eu não gostei De certas atitudes Dos personagens Principalmente da Futaba Ela tava me estressando E nesse volume Eu entendi ela Mesmo que eu tava tipo Ah Futaba vai logo Se resolve E finalmente O povo se resolveu Né gente Graças a Deus Porque olha Não é brincadeira não O povo enrolado Mas foi muito fofinho Esse volume Muito fofinho mesmo Eu fiquei dando Vários gritinhos De fangirl E eu tô ficando Muito deprê Porque o próximo Já é o último E aí vai acabar E eu vou sentir Muita falta Desse personagem De verdade Sério Eles É meio que Como se eles voltando Pra casa Quando eu vou Ler cada volume Sabe Eu fico longe Durante um mês Porque é Bimestral né E aí no outro Quando eu vou lá E leio Eu me sinto em casa De novo É muito gostoso Muito gostoso Mas agora Em março Eu acho Agora em março Sai o último volume O 13 E uma coisa Que eu fiquei surpresa É que todo mundo Falando tipo Ah não é o último não Eu achei que fosse o último Gente Ia ficar a história Da moral aberta Assim Porque assim Não foi finalizada A história da moral A história da outra amiga dela É Podia até dizer Que foi finalizada Porque ela também Não vai me dar diferença Mas Ficou muito aberto A história da moral A história do amigo Do Cole A história do irmão Do Cole Ficou tudo muito assim Tipo Não vai dar um final Fechadinho Então Sim Graças a Deus Ainda tem mais um volume Espero que a autora Vá lá e feche as contas Do E dê um final Bom Pra cada personagem Inclusive a moral Que é uma personagem Que eu adoro E Infelizmente Ela fica meio assim Esquecida né Na maioria dos volumes Mas enfim Eu amei 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 gente Esse volume Foi muito fofo Deu 5 estrelas Eu favoritei Porque gente As últimas páginas Desse mangá Meu Deus Foram muito fofas Muito Muito fofas Ai Socorro Inclusive Engraçado Porque o Cole Ele é muito cara de pau E nesse volume Ele foi Elevou isso E foi muito engraçado Mano Meu Deus Enfim Adoro Adoro esse mangá Não quero me despedir Mas é a vida Aí A terceira E toda do mês Foi o Slendank Volume 2 Do Takeriko Inoue E esse volume aqui Eu gostei mais do primeiro Do que desse Em questão que o primeiro É mais engraçado Mas esse aqui Eu dei 4 estrelas e meia Porque ele também É muito bom Só que deu pra ver Que agora Vai focar mais No aprendizado Do personagem Só que O Sakurashi Ele é muito teimoso Nossa que menino teimoso Então ele fica tipo Querendo tudo pra já Às vezes eu me identifico com ele Porque ninguém mais Quer esperando as coisas Acontecer né A gente já quer Já fazer as coisas Tudo certo Mas não é assim Ele tem que aprender Tem que ter paciência Pra aprender E o engraçado É que ele se ferra Muito até aprender Então tipo É uma coisa básica Mas ele não leva a sério É por isso que ele não consegue aprender Ele fica ó Demorando Sofrendo Mas ele é um personagem Muito cativante Eu gosto muito dele Ele é muito engraçado Muito divertido E ele sem perceber Ele acaba sendo Tão fofinho Gente E eu sei que é estranho Você falar que é fofinho Ou Sakurashi Porque ele não é fofo Tipo ele é tudo menos fofo Só que ele acaba sendo fofo Porque você vê que ele Ele só quer conquistar a mocinha Que é a Haruko Mas ela só sabe olhar Pro outro Hukawa Que é muito chato Eu não gosto muito da mocinha Eu acho ela muito chata Ela é muito Ai Kamen é maravilhoso Não o Sakurashi O Hukawa Que fica o tempo todo assim Com cara de bunda Ai não tem paciência Com aquele personagem E nem pra ela Fica que nem a bestada Ai eu não gosto Não gosto Mas eu gosto muito dele E eu toço pra que ele seja feliz E eu não vou mentir Não Eu meio que gosto bem mais Daquela ajudante do treinador E lá Ajudante do treinador Oi Ajudante do capitão Eu esqueci o nome dela também Mas é que é muitos personagens Mas eu falo pra vocês Vejam as minhas resenhas Lá no Instagram Gente Porque na hora que eu termino de ler Eu vou lembrar os nomes Mas depois eu esqueço Então vejam lá Que eu to fazendo Todas as minhas leituras Beleza? Mas eu gostei bastante E to bastante animada Pro próximo Porque é muito interessante Porque eu não sou uma pessoa Muito esportiva Mas eu sempre gostei de basquete Eu acho muito interessante Apesar de não entender muito sobre Porque eu não costumo ver jogos Mas aqui é como se fosse um puta jogo Você fica assim Super Ah, será que vai acontecer agora? Então Ah, é muito legal Eu to curtindo muito Foi uma surpresa Muito grande E eu to muito animada Aí eu li O Lovely Complex Volume 6 Da Ayana Kahara E Gente Eu dei 4 estrelas Eu adoro O Lovely Complex E eu espero que vocês entendam Que diferente de todo mundo Eu começo a me estressar Porque eu sou uma pessoa muito estressada Deu pra perceber Só que é assim O Otani Ele Ele leva burrice A um nível muito elevado Porque assim Eu adoro o anime Mas eu lembro que ele me estressava no anime E no mangá Eu tô me estressando também Porque esse menino Ele não é normal Todo mundo tem Todo mundo Todo mundo no mangá Fica estressado com ele Porque ele é desse jeito Como pode? Porque ser burro Todo mundo é um pouquinho Não tem problema não Mas ele eleva um fato Que Mano Ele é muito tapado Ele não se toca gente Meu Deus E a Risa Ela também não se ama Porque assim Ela fala Ai não quero mais saber do Otani E daqui a pouco ela tá lá Otani E daqui a pouco ela fala Não, não quero mais saber do Otani Daqui a pouco ela tá Ah, mas eu tinha do Otani Aí daqui a pouco Não, não quero saber do Otani Aí fica nessa E aí já paciência E esse volume Teve umas partes Que eu fiquei tipo Nossa E aí ele não se toca Ah não Não dá gente Não dá Porque tipo Dá pra perceber Que ele Sente uma coisa por ela Mas ele é muito tapado Ai Não tenho paciência Tá bom Eu gosto muito Dessa história Mas ai gente Vai Aja paciência com o Otani Socorro Mas enfim Espero que o próximo volume melhore A última leitura finalizada Do mês de fevereiro Foi Orimunogatari Volume 4 Da Aruko E da Kazuni Kawahara E esse volume Foi muito fofinho Sério Esse volume Foi muito legal Eu dei Cinco estrelas E favoritei Porque foi muito Legal Gente Primeiramente Que essa caba Tá muito legal Sério Eu estou muito apaixonada Por ela Se tivesse aquela função Do Instagram De postar mais de uma foto De uma vez Quando eu postei essa Teria postado uma de trás também Mas felizmente Não tinha atualizado Até então Pelo menos o meu Então Acabei perdendo Mas Eu fiquei muito apaixonada Gente Foi muito fofo Esse volume Foi muito fofo E esse volume A gente vê O relacionamento dos dois Sendo testado Porque aparece Uma rival Pra Yamato E aí a Yamato Fica meio tipo Oh Meu Deus E agora O que farei Preciso Continuar conquistando Só que a questão É que É muito engraçado Porque o Taquio Só tem horas Pra Yamato Gente Na vida Eu sou o Suna Porque o Suna É muito engraçado Nesse volume Assim ó O Suna É a melhor pessoa Da vida Porque ele sempre Tenta ajudar todo mundo Ele sempre fica só Tipo Tô te observando Tô observando tudo Sabe E aí depois ele vai lá E tenta ajudar aqui Tenta ajudar Não Melhor pessoa E o extra No final É muito fofinho Mas você fica tipo Hã? Como assim? Eu fiquei assim no final Né? Mas eu achei Tanto quanto Tipo Nossa Que coincidência Não é mesmo? Porém eu achei fofo Então assim Como não amar isso? Esse aqui é um manga bobo Mas é exatamente Por isso que é bom Gente Porque as vezes Você tá super estressado Você tá triste Tô na bad vibe Aí você dá um manga desse Você fica super feliz Então eu gosto muito De Orivano Katara Sério De verdade E vamos agora Umas leituras Que não foram finalizadas A primeira foi uma Que não foi finalizada Que foi repetida Mara Bravia Da Kate Falls Eis Que eu fui pegar esse livro Super empolgada Só que Não tô curtindo tanto Porque Não é que a história Ficou chata Não É interessante A história continua interessante Só que a personagem A Gema Eu adoro esse nome A Gema Ela tá muito chata Gente Ela tá muito chata E aí que Como ela tá chata O personagem O Tai O Tai Ele também tá ficando Meio tipo Ah mas a Gema E eu fico tipo Ai gente Manda essa menina cagar Porque eu entendo Tudo mais Mas ó Acabei lendo então 74 páginas E eu vou Finalizar Lógico né Mas eu fiquei Meio assim Eu fiquei Meio desempolgada Né Baixei bem A expectativa E eu acho que Eu tava com expectativa Muito grande também Coitada da autora Né Ela também não Precisava disso É porque o primeiro Foi tão empolgante Pra mim Eu não conseguia Parar de ler Já esse não foi Tão empolgante Eu sentia que a história Tava sabe Não tava andando muito E isso é péssimo né Mas também vai ver Foi a hora que eu peguei Enfim Eu vou finalizar Porque eu gosto Bastante da história E também quando finalizar Eu vou fazer resenha Pra vocês Aí que também Eu li pelo menos Uns 50% Do novembro 9 Da Connie Hoover Porque eu peguei Ele aqui no feriado De carnaval No finalzinho do mês Só que eu acabei Ele no dia 1 de março Então já foi Pra leitura de março Então eu vou falar Melhor dele Em março Provavelmente não Porque eu vou fazer resenha Então eu vou acabar Só mostrando ele em março também Mas eu quero dizer Pra vocês Que eu fiquei muito apaixonada Porque a Connie Hoover Me fisgou de novo Porque assim Desde que eu li O lado feio do amor Eu fiquei meio assim Porque eu tinha amado Métrica Aí pausa foi Ok O lado feio do amor Ok Tipo não foram livros Que eu fiquei apaixonada Isso aqui Eu fiquei apaixonada Eu não consegui largar Pra quem não tava lendo Nada de livro Tipo tava super empacada Eu li isso aqui em 3 dias 100 páginas no dia 100 páginas no outro E o restante no último dia Foi super rápido gente Meu Deus Eu fiquei tão feliz Porque eu já não pegava um livro De uma vez assim Já fazia um tempo Porque eu não me prendia Eu não queria largar De jeito nenhum Sabe Porque Eu fiquei numa ressaca Eu não sei o que acontece Mas de livro E eu não conseguia me prender De verdade Porém se conseguiu gente Sem tanta reviravolta Os personagens São muito interessantes Eu gostei bastante dos personagens Eu queria só Que tivesse um pouco Mais de aprofundamento Porque por exemplo A mãe da Phelon Ela acaba sendo muito importante Pra Phelon Mas ela não é mostrada Muito no livro Ah mas Amanda O livro se concentra em todos 9 de novembro Quando ele se encontra Eu sei Mas eles podiam falar um pouco Mais dos familiares dele Principalmente ela Eu achei que ficou tudo Meio contado Mas nada muito mostrado Sabe Mas enfim Eu acabei amando Dei quase 13 e meia E foi um livro que foi Eu amei também Porque eu li ele no momento certo Não sei se eu teria amado tanto Se eu não tivesse lido No momento que eu precisava Sabe Eu não sei explicar Mas que eu amo ver Diva E eu fiquei muito animada Muito feliz mesmo De ter gostado desse livro Até porque eu vi umas pessoas Falando super mal E tal Mas enfim E por último Mais ou menos importante Eu também li Acho que pelo menos Uns 90% desse mangá Em fevereiro Que foi o Nijigahara Holograph Ficou faltando uns 2 capítulos 2, 3 capítulos Acho que foram 2 capítulos Para me terminar E acabei terminando ele também Agora em março Mas eu li A maior parte dele Em fevereiro também E esse mangá Me deixou numa bad vibe Do caramba gente Fiquei mal mesmo Eu já não estava muito animada Mas esse mangá Eu acho também Que eu li no momento errado Sabe Eu não estava numa vibe Para esse mangá Porém eu peguei E foi um soco no estômago Ele é pesado Tem um monte de coisa pesada Tem morte Violência Bullying Um bullying extremo Assim Tem estupro Ai é um mangá muito pesado Então assim Eu não estou podendo ler Esse negócio agora Então eu fiquei muito mal Sabe Foi um mangá que não foi bom de ler Porque eu ficava tipo Nossa que coisa pesada E eu terminei E eu fiquei tipo Nossa que bad vibe Porém eu não entendi muito Então eu fui procurar Para mais Então eu não saí da história Mesmo depois que eu terminei Eu não saí da história Porque eu continuei procurando Vendo resenha Lendo Tese Lendo teorias E coisas assim Então tipo Enfim Eu fiquei curiosa Porque é uma história Bem complexa Mas enfim Eu vou fazer uma resenha Para ele Não agora Porque eu preciso Releir pelo menos Mais uma ou duas vezes Antes de fazer um vídeo Antes de falar a minha opinião Antes de dar uma nota Porque até agora Eu não consegui Tá tudo tão tipo Louco na minha cabeça Que eu não sei o que dizer Mas eu vou fazer uma resenha E explicar melhor Para vocês Beleza? Então é isso aí gente Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito E quiser acompanhar Nos próximos vídeos Clica no sininho Para receber as notificações É muito importante Para que vocês recebam Todas as notificações No seu feed E comente o que você quiser Beleza? E é isso aí Muitos beijos E tchau